Desde 422 anos que eu sigo enrolando Ela finalmente conseguiu fazer o que? Desencalhar E ó, ela... Ai, agora foi de vez, né? Quanto é uma vez? Ele tá... Olha, para de olhar minhas coisas Se ele fizer esses paradrapos, sol, tem alguma coisa a pula E ó, só pra saber, eu tô muito feliz? Tô, tô muito feliz E assim, gente, ó Não que eu queira acabar com o teu amigo deles Mas, gente, aquela coisa Eu também tô precisando de um marido Se o filho não me quer, não, me assume Ele faz, sabe o que, gente? Ele só dá uma voltinha comigo, às vezes, pra conhecer Daquela degustada, do poder da mulher ser enjoada Que é aquela que tem o rabo, linguiça, tem tudo, sabe? Então, às vezes, ele dá uma... Ele dá uma... Uma pegadinha, uma briscada O que que foi, amor? Ele gosta, eu não conheci Não, gente, quem gosta é o Baba, viu? Tá? Daqui a pouco, gente, eu quero ver a cara do japonês Eu quero ver ele ficar japonês de verdade E, ó, pra começar Eu queria que o casal escolhesse Vamos ver, gente Eu queria uma pessoa, assim, uma mulher Bonita, solteira Sabe aquela que não é desesperada? Já sabe? Vai lá Minha prima Vanessa Olha a Vanessa Olha a Vanessa Olha a Vanessa Olha o nome, gente Passa a nova Vanessa Que que não faz o travesti? Vem, Vanessa Olha aí, gente Olha o tubinho roxo Olha pra dar o efeito E quando ela vende o suco, deu vale de uva Eu tô de laranja Ela É drag, modelo, manequim Tudo bem? Olha a panela quantinha pra gente Olha o charme da Vanessa Deixa eu ver Você tá pegando todo mundo, é isso? Ei, gente Se ele tá pegando todo mundo